Na rodovia S010 em Manguinhos, as cenas eram fortes. Um dos carros envolvidos ficou totalmente destruído. O teto foi arrancado. Parte dos carros ficaram espalhadas pela rodovia. Chovia muito na hora do acidente. A colisão foi entre o Corolla e o Voyage. As vítimas eram Edilson Carlos da Silva, de 53 anos, que dirigiu o carro. Késia Ribeiro da Silva, de 21 anos, filha de Edilson. E um jovem identificado como Ramon, amigo da família. Os dois ocupantes do outro carro tiveram ferimentos e foram socorridos para o Hospital Jaime Santos Neves. Na manhã de ontem, voltamos ao local do acidente. De acordo com a polícia de trânsito, o Corolla provocou o acidente. Com a pista molhada, o motorista perdeu o controle do veículo. O carro subiu o canteiro da rodovia, foi projetado para cima e atingiu o teto do Voyage, que vinha no sentido contrário. No acostamento, encontramos a Bíblia que estava com Késia na hora da colisão. Dentro dela, a carteirinha da igreja. A jovem ia se casar no mês que vem. A Késia iria casar agora em junho, já estava tudo preparado. Do sítio onde ela ia se casar, já estava alugado. Assim, já estava com a vida toda planejada. E infelizmente, foi um projeto que se encerrou e um sonho que deixou de acontecer. As vítimas voltavam de um casamento em Jacaraípe. Elas moravam em São Geraldo, também na Serra. Elas eram evangélicas. O irmão de Edilson contou que ele era um homem responsável e prudente no trânsito. Ele não dirigia em BR, por fato, ele não teve o costume de dirigir em BR. Ele, aqui dentro de Vitória, nas regiões da Serra, ele nunca passava de 80 km por hora. Andava sempre de cinto de segurança. A mãe de Késia e o outro filho de 24 anos eram para estar no carro. Mas eles desistiram de ir ao casamento. E aí E aí E aí E aí